Ela é muito barata, ela é só 5 dólares Então vamos lá galera, vamos abrir aqui a primeira caixa fez Que vai vir uma vez Olá galera, beleza? Cachorro aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abrindo caixas E hoje galera, eu estou aqui no OpenCSGO Que é um site muito, muito foda, é um site que não é novo, ele já é bem antigo Porém, é a primeira vez que estamos sendo patrocinados aqui por esse site É um site que eu estou querendo gravar aqui faz muito, muito tempo E finalmente eu consegui uma parceria, cara Os caras foram muito legal comigo, 300 dólares para a gente abrir caixas aqui E velho, eu só vou abrir caixa top Vamos ver se hoje a gente vai pegar umas skins daoras aqui Lembrando que se você quiser entrar aqui e jogar nesse site Eu deixarei aí na descrição o primeiro link, que é o meu link de código promocional E aí você vai estar ganhando desconto aqui no site, no depósito de qualquer skin para abrir caixas Se você quiser comprar alguma coisa, enfim Você vai estar ganhando desconto muito, muito bacana Então, mano, sem enrolação, bora aqui jogar nesse site Porque o bagulho é louco mesmo, tá ligado? Então vamos lá, galera Eu vou começar aqui, velho Eu tenho 300 dólares Então vamos adiantar, vamos saber administrar bem esse dinheiro Tem muitas caixas aqui, tem caixa que vem item fade Tem essa caixa elite aqui Eu acho que eu vou começar abrindo essa caixa por causa que ela está em desconto O preço da caixa inicialmente é quase 45 dólares Só que ela está em desconto, então está saindo apenas por 30 dólares Então, velho, vamos abrir aqui uma caixa Dá para ver muitos itens da hora Se a gente tiver sorte, a gente tem um profitaço aí, mano O que vai vir? Ai! A Duslate Space não vai dar profit, mano Só 15 dólares? E a Duslate Space não deu profit, mas eu vou vender então A Duslate Space, vou tentar abrir essa caixa mais uma vez Se a gente pegar uma K47 dessas aqui, vai dar um profit legal, né? Uma Full Injector ou uma Hydroponic O que vai ser agora? A Hyper Beast, putz, caraca, mano 58 dólares, mano Profitaço, ó Só faz a conta A caixa valia 29 e a gente ganhou o item de... 58, mano Muito bom Um lucro aí de 28 dólares, mais ou menos Então, velho, a gente começou bem A gente começou no profit já Vamos agora já trocar de caixa, ó Essa caixa aqui, só vem item fade, né? É, só item fade, só que tem aqueles fade bosta, né? Tipo, Amber Fade de uma 12 Uma bosta, né? Mas se a gente pegar uma Glock Fade Ou qualquer Faka Fade aqui Já vai dar profit, porque a caixa é muito barata Ela é só 5 dólares Então vamos lá, galera A primeira caixa fade que vai vir Uma Guit, uma Guit Caraca, 98 dólares, mano What the fuck A gente abriu uma caixa fade de 5 dólares E ganhou uma Dutch de 98 Que profit, mano Que profit E agora o revólver não vai ser nada bom, né? É, o revólver agora não foi nada bom Mas, mano, eu vou vender aqui esse revólver aqui Bosta, vou tentar mais uma vez Porque o revólver, ele quase deu... Ele foi um profit, mano Acho que foi quase a mesma empresa da caixa Vamos tentar mais uma vez Vamos tentar mais uma faca Que agora já veio uma bosta, vai Não é assim, porque a gente tem essa sorte, né? Mas, velho, veja bem Já ganhou Hyper Beast Já ganhou uma Guit Fade Que não é uma faca maravilhosa Só que pra quem pagou 5,55 na caixa Foi um profitão, mano Foi um profitão Vamos lá Vamos ver mais alguma caixa aqui bacaninha Ó, deixa eu ver Acho que dessas caixas aqui Não tem mais nenhuma que me chame a atenção, né? Eu vou abrir só uma Covertzinha Covertzinha custa 4 reais aqui E como sabe, né? Aqui tem Covert Tem item caro Tem como ter um profit Se a gente pegar daqui pra cima Eu acho que já tem um profitzinho Porque a caixa é bem barata É só 4 dólares E um Rider 2,37 Não deu um profit Vamos tentar mais uma vez aqui Eu espero que agora Dê um profit muito, muito louco Hum, o que vai vir agora? É, a Charmeleon É padrão de caixa Covert, mano Toda caixa Covert Vem Charmeleon Normal, mano Normal, normal, normal Não vou abrir mais caixa Covertz Acho que já deu Mas tem outras caixas aqui Muito, muito bacanas, ó Por exemplo Essa caixa que Drake fez Ela custa 13 dólares Então, mano Tem bastante faca, velho A caixa é praticamente full faca E um monte de item bosta Então, ou vai vir uma faquinha Ou vai vir um item bosta, né? Vamos torcer pra vir uma faquinha Que aí será a nossa segunda faquinha Que a gente não gastou nem 100 dólares ainda, mano A gente ainda tem 230 Aqui que vai vir Vai vir uma bosta, mano O que é isso daqui? Nem quero saber, velho Só vou abrir mais uma vez Pra ver se a gente tem Mais alguma sorte E essa caixa é um pouco cara Então, a gente tem que Tomar cuidado, né, velho Vamos lá É, e faca Ai, quase veio uma faquinha Quase, mano Quase Eu vou vender esse item aqui Não vou abrir mais essa caixa Não valeu a pena Deixa eu ver mais uma caixa bacana aqui, ó Essa caixa aqui é a Sheet Case Ela custa 79 dólares É muito caro, mano É muito caro Mas olha os itens que podem vir nessa caixa, mano Olha os itens que podem vir nessa caixa, velho É só item top E, mano, muitos desses itens dá profit, velho Eu acho que a Ikerosil não dá profit A Asimov não dá profit A Vulcan não dá profit Porém, todos os outros itens aqui Exceto a Case Hardener e a Kill Confirmed Todos não profit Então, ou seja A gente pode ganhar qualquer item Que não seja a Case Hardener Que não seja a Ikerosil Que não seja a Kill Confirmed E que não seja a Asimov nem a Vulcan Qualquer outro item A gente vai ter um profitão Então, mano Ai, cara Essa caixa é muito boa Você queria uma luva? A Vulcan, cara Bem aquela que eu falei Que não poderia cair, caiu Só que ela não é barata Ela é 40 dólares Então, vamos abrir Vamos vender e abrir mais uma vez Vamos vender e abrir mais uma vez Acho que é difícil de dizer, né? Vamos ver O que vai cair É, essas asimov aqui também não vai dar profit Eu esqueci de falar que essas asimov também não vai dar profit Ela, inclusive Ups, mano A gente gastou muita grana, ó Eu tô só com 54, cara Ferrou Ferrou legal Agora ferrou legal Canobite Ai Mano, seria muito top Se eu pegasse a Canobite Doppler Seria simplesmente muito top Se eu pegasse a Canobite Doppler, mano Muito top mesmo A gente só tá com 95 dólares agora E eu quero Mano, calma A gente precisa de mais Calma Olha, esses daqui são os meus itens E eu tenho esses dois itens aqui Que no caso é uma Hyper Beast E uma Gush Então, eu vou vender esses dois itens aqui Eu vou vender pra gente pegar um pouquinho mais de dinheiro Porque tem umas caixas aqui muito fodas ainda Que eu não abriu A gente já tá com 250 dólares, galera Ou seja, voltamos aqui pra Uma, né Uma patente alta Uma patente alta Vamos ver O que a gente pode Abrir aqui de legal ainda Ó Tem essa caixa aqui Que é a Tchucli-tchucli-tchucli-qunips Ou seja, ela só vem É só de faca? É só de faca Porém tem muita faca bosta Então Vamos abrir agora Vamos gastar nosso dinheiro aí Abrindo caixas de faca Galera Vamos ver o que a gente consegue aqui Nessa caixa Se eles conseguem um profit A gente pegou a pior da caixa A gente pegou simplesmente a pior da faca Vou vender Vou vender que não foi legal Não vou abrir mais essa caixa Eu tenho 220 Mano, eu acho que eu vou abrir Essa caixa aqui Que é só de faca As facas novas As facas As últimas que lançaram O pior que a gente pode pegar É uma Guthrie Brygel Wild Water Mas a gente pode pegar também Em meu novo baioneto A gente pode pegar umas Guthrie da hora Com uma Guthrie Autotronic Tem umas facas muito da hora, mano Se eu pegar qualquer uma dessa Até a terceira fileira aqui Tem a quarta, vai Um pouquinho daqui Então não sei Tem como pegar bastante É a melhor caixa de facas Que eu acho que eu já vi Ela é muito boa Melhor que os outros sites Que eu já gravei Então vamos lá tentar O que vai vir? Ah, mano Aí tá de brincadeira com a minha cara, né, velho A pior faca da caixa, mano A pior faca Eu não tenho nem mais dinheiro Pra abrir essa caixa, cara É, não tem Vamos abrir essa daqui Tem gente que fala Que essas caixas de faca Mais baratas Essas que nip Porque todo site tem A caixa de facas E a caixa de novas facas O pessoal normalmente fala Que as caixas de novas facas Valem mais a pena É verdade? Não sei Vamos ver agora Vamos ver o que a gente pega, mano Não valeu A outra valeu mais a pena Porém a outra a gente gastou mais Vamos tentar mais uma vez, cara Vamos tentar mais uma vez Não sei se vai dar É, dei uma bosta, mano Battle scare ainda Battle scare No mínimo Well warm isso daqui, cara No mínimo Well warm Temos 66 agora só Mano, o que a gente ganhou de bom mesmo Foi que a gente ganhou uma faca de 100 dólares Numa caixa de 5 Isso foi demais, cara Isso foi demais Mas depois disso A gente não conseguiu mais nada Depois a gente não conseguiu mais nada Nada, 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 nada mesmo Então Vamos abrir as caixinhas baratas aqui Pra ver se a gente tem algum profit Vamos abrir essa caixinha de alto aqui Pra ver se a gente consegue alguma coisa legal nela Quer pra socar uma Dragon Lore? Mano, você é louco, hein Uma Dragon Lore agora você é louco Mas vem o Safari Mesh, velho Tinha que vir Safari Mesh Vai, vamos abrir mais uma vez Vamos abrir duas JALP Duas JK Duas M4 E assim vai O que que vem agora? Pink DDPA da Profit, né, mano? Ela tá num estado bem desgastado Pelo que eu tô vendo aqui Mas é 14 dólares Então Deu Profit Deu Profit O site é bom O site não é ruim não O site é bom Vamos ver lá A WP Vamos Não, isso aqui é de Covert Eu já abri uma Covert Não gostei da Covert A Covert não deu bom pra gente, não Só tem caixa de WP Não tem nenhuma caixa de AK Essas coisas Essas caixas especializadas Eu acho que não, mano O negócio sabe que vai ser, velho O negócio vai ser abrir caixa cara A gente tem 75 dólares Não dá pra abrir a de faca que eu queria, mano Porém Acho que dá pra abrir Nem a Chukli Chukli Kinnip dá pra abrir É, nem a Chukli Chukli Kinnip dá pra abrir, mano Quero pegar uma caixa Uma caixa um pouco tanto quanto cara aqui E eu vou abrir duas caixas Dessa daqui Pra ver se a gente consegue Profitir pelo menos uma delas Vai dar pra abrir duas Vamos ver o que a gente consegue aqui, mano O que que vai vir agora? Desolate Space Não, não valeu a pena Vamos abrir mais uma Poderia cair o Microfile, velho Já estaria bom o Microfile Já pagaria a caixa Já pagaria bem a caixa Hum, também não vai pagar Também não vai pagar Tava na cara que me apagava Vai dar pra abrir mais uma Vai dar pra abrir mais uma Mas também eu não sei Que a gente tenha muito Profit agora Vai ser a última, velho O que que vem? Westland Rebel Não Westland Rebel Não Não pagou a caixa Será que dá pra abrir mais uma? Não, não dá Não dá pra abrir mais uma A gente É, sobrou aqui 22 dólares, galera Mas, mano Não tem mais muito que abrir, né? Eu vou abrir Fade Porque Fade foi uma caixa que a gente deu bom Então eu vou gastar aí 4 dólares na caixa Fade Deixa eu ver O que que vem? Number Fade, mano Não, não veio, não veio bom Não veio bom Vamos lá Tem coisa boa Putz, mano Mais um pouquinho a cara de Fade, cara Mais um pouquinho a cara de Fade Mano, foi bem perto Bem pertinho Tentar mais uma aqui Também não vai legal Também não tá legal Também não tá legal Vamos vender Tentar mais uma vez Depois a gente só vai poder abrir mais uma dessa E aí acabou a brincadeira aqui Number Fade, mano Última Última caixa, cara Ou vai dar Profit Ou acaba, mano Ou dá Profit Ou acaba essa brincadeira Acabou a brincadeira, cara Galera, acabou a brincadeira Lembrando aqui, galera Que nesse site você pode estar Depositando os créditos aqui Por Paypal Ou, se você preferir também Você pode estar colocando aí O cartão de crédito, mano Visa, Mastercard Essas paradas tudo Eu gosto de Paypal Eu prefiro Paypal Aqui você coloca quanto você quer colocar Eu aconselho você Escolher uma caixa E colocar o valor dessa caixa Não ficar brincando muito não Não gastar muito dinheiro Tipo, se você quer abrir A caixa das novas facas Mete 150 dólares aqui Se você quiser abrir uma caixa de faca Mete aqui 79 Se você quiser abrir a caixa Que é a Fade Que é baratinha Ó, eu aconselho você Pedir pro seu pai Pra abrir uma caixa Fade Porque você viu que eu ganhei Uma faca de quase De 100 dólares dela Vocês viram que eu ganhei Uma faca de 100 dólares Então pede pro seu pai Colocar aqui 5,99 pra vocês Pra você abrir uma caixa Fade E, velho Se você acessar O primeiro link da descrição Você vai ganhar desconto Beleza? Então, mano Aproveita a oportunidade Não perca essa chance Velho, no total assim, mano O que aconteceu de legal mesmo Porque eu fiz esse vídeo Mas pra demonstrar pra vocês Mas o que eu consegui Mostrar de legal pra vocês mesmo Foi eu abrir essa caixa Fade Cara Essa caixa Fade Custa só 5 dólares A gente ganhou Essa GUT Que é 100 dólares Ou seja A gente lucrou 95 dólares Vocês viram que o site não engana Assim, a chance de ganhar bosta É maior do que ganhar coisa boa É claro Você nunca vai achar um site Que a chance de você ganhar coisas boas É melhor do que você perder Mas vocês viram que tem a probabilidade Eu tive sorte Você também pode ter Então não perca essa chance Logo aqui no OpenCSGO Porque o site é muito, muito bacana Não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Para não perder nenhuma notificação Porque eu estou postando vídeo Quase todos os dias Ao meio de e-mail E, mano Por favor, velho Mande o vídeo Para pelo menos um amigo Se cada um de vocês Mandar o vídeo Para pelo menos um amigo Você me ajuda demais, cara Me ajuda demais, demais mesmo Então é isso, galera Um abraço que eu fico Para cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!